Então, Severino, estamos aqui, mais um 30 de dezembro, aniversário do nosso grande mestre, nosso grande mestre, para Manuel Jacinto Coelho, como não podia deixar de ser, não que isso não aconteça nos outros dias, mas dia 30 as lembranças aumentam. Do tempo que nós vivemos, da construção do retiro racional, da época em que se subia a rampa e dava aquele salve, que se recebia um salve do lado de lá, que consertava tudo. É verdade. Mas o importante é que nós, como filhos do racional superior que somos, temos nesse dia toda a honra de vir aqui na casa dele, e muita gente fala, mas ele está em todas as casas, claro, mas ele fundou o retiro racional. Aqui é o marco simbólico da fase racional. Nós temos, por exemplo, o antes do retiro racional, o racional já estava aí trabalhando, né? Já. Mas, tudo tem um tempo certo, teria também o tempo certo de chegar aqui no retiro racional. Ele veio, fundou o retiro racional, o marco simbólico, e o marco simbólico continua. O marco simbólico continua a energia racional. O primeiro lugar que ela vem na Terra é aqui, é na casa dos três poderes, é na casa do racional superior, como não podia deixar de ser. E quem vem aqui sabe muito bem disso. É, quem costuma frequentar aqui, sabe que aqui tem uma energia diferente, aqui tem uma forma diferente de viver. Lá fora nós achamos, não, mas lá é igual, eu estudo a cultura racional lá, é a mesma coisa. É a mesma coisa, mas quem conhece o retiro racional, quem sente o retiro racional, não esquece jamais, e quando nós, eu pelo menos falo por mim, mas tanta gente já veio me falar a mesma coisa, que eu já vi que isso é da raça humana, não é meu só não. O sono que nós temos aqui na casa do nosso pai, é um sono completamente diferente do que eu tenho na minha casa ou em qualquer outro lugar que eu vou. porque aqui, especialmente 30 de dezembro, nós sentimos o abraço dele. O abraço do pai é uma coisa que, ao longo desses anos, eu aprendi bem isso. Não é um abraço físico, como eu já tive dele, já tive essa honra, mas aquele abraço é rápido, mas o abraço que o pai nos dá no dia 30 de dezembro, aqui no aniversário dele, ele não passa. Você fica sempre guardado por aquela energia, por aquele momento, e esse momento vai se prolongando, porque ele é muito poderoso, ele tem poder para se prolongar, ele não precisa... O abraço energético, ele não passa. Falando um pouquinho dele, eu me lembro um dia que eu estava vindo lá do garajão com uma bateria nas costas, eu vinha trocar a bateria de um carro aqui na casa. E ele estava, o antigo jornal, que era na cabeceira da piscina, era o final da antiga... Cantina. A antiga cantina, né? Aí tinha na cabeceira da piscina, tinha um caixa e tinha um balcãozinho, que eles chamavam de jornal, do balcão do jornal. E ele estava lá, e estava aquela multidão, porque quando ele estava aí, eram multidões, né? Então ele estava lá naquela bem encostada parede, que era o maior, e aquele... Aquela pugil de pessoas, que ia até mais ou menos, até onde hoje é o palanque. Tudo. Aquele multidão. Aí eu vinha com a bateria e ele falou assim, abre aí, abre aí quem vem chegando aí, um grande amigo meu. Aí na hora eu ia passando lá, eu peguei e afastei, né? Porque quando eu me afastei, ele, como se tivesse uma corda dos dois lados, todo mundo abriu um corredor, um corredor, um corredor, e ficou aquele corredor assim, vem aqui, Severino. Eu falei, mas será que o grande amigo dele sou eu? Aí ele... Peguei a bateria, põe no chão e fui lá. Tinha um grupo de loiro, para mim era um grupo de rock, que estava visitando o retiro. Eram uns três rapazes altos, loiros, os olhos azuis, cabelo grande, como usava na época. Aí, vocês conhecem o Severino? Aí ele, não, senhor Manuel, esse é o maior vendedor de livros do mundo. Conta para eles aí, Severino, quantos livros você vende por mês? Aí eu contei, conversamos um pouco lá, ele me abraçou e falou, me liberou, né? E eu fui saindo dali já quase que não andando, porque é um grande amigo meu, né? Muito forte. É. Vindo dele... Exatamente. Quando eu... Você também deve ter algumas máximas... Tem. Quando eu vim morar aqui no retiro, amando dele... Eu lembro. Me deu uma orientação muito séria, ao mesmo tempo ele... A resposta final dele foi assim, quando ele quiser vir, as portas estão abertas. Então, mandou vir, mas não mexeu no livre-arbítrio. Eu entendi, vim, vim morar aqui e aqui eu aprendi uma escola que só consigo ser o que eu sou hoje porque eu vim para cá no dia que ele mandou. Aprendi muito. O que é a verdadeira escola? A verdadeira escola. E nós estávamos trabalhando na fazenda, estava em obra, e como eu não tinha costume de carregar peso, em Belo Horizonte eu trabalhava em escritório. Eu vim para cá, a situação mudou. Espera aí. O filme do seu pai, né? Então, já era um serviço mais pesado, mas tinha que sair a fazenda, estava em construção, o pai ia para lá toda manhã, era a época do Landau ainda, não tinha o diplomata. Aí você vê. Aquele Landau lá. O Landau. Andamos atrás dele até encontrar. Muito, muito. E quando chegou uma certa hora da tarde, estava bem cansado já. Primeiro dia de trabalho. Aí alguém que já trabalhava lá falou assim para mim, está cansado, hein, mineiro? Estou bem cansado. Mas eu vou continuar, não esquenta a cabeça, não. Daqui a pouco o pai chega, aí você descansa. Não entendi nada. Falei, ué, será o quê? Será que ele vai mandar parar de trabalhar? Senta aí numa sombra, alguma coisa assim. Como é que eu vou descansar? Ele, não, disse que aí veio, continuou esse assunto. Não, não preocupa, não. O pai chega já, já você descansa. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Como que seria o descanso que o pai ia... Daí eu estava muito cansado. Menos que uma noite inteira de sono, não dava. Tinha mais de um falando a mesma coisa. Eu falei, não, está bom. O pai chegou. Ficou aquela montanha andando. Salve, passou perto, conversou um pouco, foi. Está indo. Aí eu peguei a pá. Porque eu estava trabalhando. E colocava num lugar, às vezes empurrava assim, com o pé. Não tinha mais força para empurrá-la toda com a mão, como no início do dia. Espera aí. Me desse um mês aqui. No final de um mês aqui, não tinha problema nenhum. Mas nesse dia, não. Quando eu fiz assim, que eu ia para o pé, ela entrou mais do que o normal do início do dia. Eu falei, olha. Olha, e a fofou, olha. Alguma coisa aconteceu. Puxei, ela veio com muita força. Coloquei num lugar. Eu vi que eu tinha descansado, eu não sabia como. Então, o serviço que eu não estava dando conta de fazer nesse dia, eu estava fazendo o dobro. e eu não parei, não descansei, não tomei água, não fiz nada. Aí que eu entendi que eles lá na fazenda eram uma rotina. Descansava quando ele chegava? Quando ele chegava. Mas isso era entre a gente. Isso não espalhava. Tanto que eu, que frequentava o retiro, mas não morava, não sabia disso. nem eu. O pai já deixava uma certa hora, que era a hora do cansaço, a gente trabalhava a parte da manhã, almoçava. Quando chegava duas, três horas da tarde, ele entrava de novo. Nessa hora, acho que ele entrava com o poder, de novo. Sumia. Se você contar, os outros não acreditam. Sumia o cansaço sem você precisar parar. A pá ficou leve, a areia ficou leve, o negócio rendeu. Eu acabei com o meu monte, perguntei se não tinha mais. Aí eu entendi como é que funcionava a mecânica. Eu forçava, cansava, esperava ele chegar. Ele chegava, eu tinha força, eu ia até o final do dia. Aí o cara falou, eita, descansado? Eu estou agora, entendi. Bom, é o verdadeiro Deus, provado e comprovado, mas eu não sabia conviver com isso. Não sabia que essa grandeza estava na Terra, e é isso aí. Que melhor. eu me lembro, falando das construções, eu me lembro de um dia, eu também, da mesma forma que você, não estava acostumado, ficou pesado, né? Eu tinha loja lá em Belo Horizonte, você sabe, e não estava acostumado a pegar no pesado. Mas chegava aqui, todo mundo trabalhava 24 horas por dia, construindo o centro científico ali, aí eu fui para lá. E a gente estava fundindo aquela armação do fundo do centro científico. e aí, a gente fazia aquela formiguinha, que eles falam, ficava, estava fundindo aquele arco lá em cima, né? Então, a gente passava a vasilha de cimento para um segundo, o outro para um terceiro, e até, chegar lá no destino. quatro sequências, né? E eu estava na segunda. Então, aquilo vinha, você tinha que ter passado para frente, e eu recebia que estava chegando. Gente, eu não aguento isso, eu vou desmaiar. Aconteceu a mesma coisa, não que eu não me lembro que ele foi, mas é que eu mentalizei, gente, meu racional superior, para mim, o racional superior, eu estava lá, não era ele, a gente ainda não entendia a mecânica direitinho como era. Meu racional, me ajuda, tem que ter força para fazer isso aqui. Eu esqueci que eu estava ali, que eu estava cansado, que eu estava pegando, aí ficou mecânico, pegava, e eles, cá embaixo, estavam acostumados, era barro cheio, de concreto, eu passava. Foi assim, com a noite toda, e... Ele mandava na matéria. mandava. Manda, né? Ele não mandava, ele manda. A gente, nós estamos aqui conversando, duas pessoas que conheciam ele, nossos câmera aqui também, conheciam, né? é fácil de entender isso. Mas não é fácil para a pessoa que nunca, que nem conhece, talvez, a cultura nacional, que nós estamos tentando passar um pouquinho da força dele. é difícil para as pessoas do lado de lá entender, até mesmo os que já estudam e que ainda não tem, não teve o contato com ele. Acho que ele... para nós é difícil. É até para nós é difícil. Porque nós temos herança humana, nós temos ainda, é lógico, um resto de pensamento, de imaginação. A gente convive com o mundo artificial, com as leis naturais, da natureza deformada, que é uma coisa. E essas leis nunca se aplicaram ao... Pai Manoel Jacinto Coelho. Então, o ser humano entender isso, num culpo, só lendo o livro mesmo, não tem outra saída, porque dentro do livro... E estudar bastante. Estudar bastante. Ter contato com a energia. Porque, na verdade, a gente... O livro é matéria, as letras são letras, mas emana dali uma energia que nós não tivemos contato com ela aqui na Terra. Porque aqui nós temos contato com as energias daqui, água e terra, né? E a energia racional, ela está chegando agora através da leitura do livro do livro de Leandro de Canto. Então, isso faz com que estuda-se palavras e recebe-se energia. Energia. Uma energia que nós não estamos acostumados com ela aqui. E essa energia é ela que dá aquela força de... para você concluir os seus afazeres, o teu estudo, o teu complemento do nosso compromisso aqui na Terra. É verdade. Eu, associado ao pai Emanuel, eu tenho uma situação também que o meu pai biológico era libanês, nascido na cidade de Hayak, mais ou menos 100 quilômetros de Beirute. Era acostumado com o Oriente Médio. Eu sou meio cética. Passou a Segunda Guerra, nunca acreditou em muita coisa. para ele não era muito provável que Deus fizesse um lugar com tanto problema junto que não é possível que ele não pudesse fazer melhor. Enfim, ele tinha essa concepção. Quando eu entrei na cultura racional, ele fez o mesmo julgamento que ele fez de tudo. Foi a única vez que em todas, desde que eu nasci, ele estava certo, a única vez que ele quebrou a cara com força. É mesmo? Porque quando eu peguei o primeiro livro, na cabeça dele foi o quê? Mais um. Porque nós, por ordem da natureza, nós não conseguimos, quem dera, chegar na cultura racional já de uma vez e resolver o problema inteiro. Não incudia. Então vem andando. Vem andando. Passa por isso, passa por aquilo, passa por espiritismo, uns, outros por religião, outros por seita, outros por ciência. A verdade é, ele vai ter que responder essa pessoa. quem ele é, o que ele está fazendo aqui, de onde veio e para onde vai. Essas perguntas, religião data de muito mais de 5 mil anos, nunca respondeu. E ele, sabendo disso, ele olhou o primeiro volume e o filho dele lendo mais um. Daqui a pouco para. E com todo o desequilíbrio que eu tinha, no primeiro volume, metade dele foi embora. Isso ele nunca tinha visto. Eu me lembro bem da história. Você sabe. Então, o segundo volume foi mais ainda. Foi evoluindo, evoluindo. Eu sei que pelo quinto volume eu estava estável, tranquilo, equilibrado. E tinha 20 anos que ele estava esperando isso. Ele viu acontecer isso em alguns meses. Aí ele virou para mim uma coisa que eu achava improvável ele fazer. pelo tipo de natureza que ele tinha, toda a cultura oriental muito forte, muito sofrido também por causa de guerra. Ele falou para mim assim, esse livro te fez bem. Eu não sei o que tem aí. mas seja o que for, é forte. Eduardo, eu vou fazer uma pergunta para você. Você usava droga? Você usou droga? Eu já experimentei, nunca fui um... Não, mas conheci gente aqui dentro quando eu morava que perdeu o vício aqui sem fazer força. Conheci bastante deles. Não, eu passei pela etapa dela. Mas a cultura racional tirou o resto que tinha, mas os mais pesados aqui que tinham, o vício dominava o sujeito inteiramente. É, exatamente. Às vezes não é nem a pessoa. Mais esforço que faz, e com o pai Manoel eu já sinto com ele. Então, todas elas, chega dia 30, é isso aí. Você começa a lembrar, do dia que sonhou com ele e mandou você vir morar aqui no retiro, veio. Aconteceu isso. Depois meu pai veio e reconheceu o livro de cultura racional como o livro dos livros. Nossa! Um cético lá da... Do Líbano. Do Líbano. Difícil. Não esperava isso. Nem ele. Foi ele que não esperava. E coisas que eu vi aqui dentro do retiro racional, o que aconteceu comigo aqui e aconteceu com muita gente aqui na época? Seres humanos acostumarem-se a lidar com o verdadeiro poder, até escondendo o poder, porque o pai fingia não ter tanto poder como ele tinha. Ele não gostava nem que... Ele... Ele se fazia uma pessoa normal, né? Eu tentava. É. Nem sempre tinha sucesso, porque tinha hora que... Se eu não falava, ele adiantava quando ele vir, antecipou, eu não fiz a pergunta para o senhor, o senhor já respondeu. Exatamente. Tinha um mineiro que veio comigo aqui. Esse mineiro, só abrindo um parênteses rápido aqui, nós acabamos o trabalho na fazenda e viemos jantar, a sopa era aqui no retiro e ele não aguentava de dor de dente, foi um problema seríssimo. Ele subiu a varanda sem conseguir andar direito de tanta dor. Quando ele chegou aqui em cima, o pai já estava mais ou menos na porta lateral, ele veio tentar falar com o pai, mas o pai não deixou. vai jantar. Ele insistiu que queria falar com o pai, vai jantar. E toda vez que ele abria a boca para falar, o pai vinha com a mesma frase, vai jantar. Aí pela quinta, sexta vez, ele virou as costas, não tem como. Vai deixar falar. Ele deixou jantar. Ele desceu contrariado, aborrecido, tá? Então, não ia conseguir comer, ele sabia disso, a dor era maior que a fome. Mesmo tendo trabalhado um dia inteiro. Ele sentou em frente ao prato de sopa, pegou a colher, olhou para a colher, fez assim, colocou uma colherada na boca, desobedecer também eu não vou, mas eu não como mais do que duas, três. Na opinião dele, a primeira colherada de sopa que ele colocou na boca foi como se fosse uma anestesia injetável. A dor fez assim, apagou. Isso ele me contou, ele me contava isso tanto, que eu falei, já ouvi, já entendi, é que ele estava contando para ele, que ele não estava acreditando o que tinha acontecido com ele. então ele ficava tentando me convencer, sendo que eu já estava convencido, que eu tinha bem mais prova do que ele. Como que pode isso? Ou você foi falar com o racional superior, mas quem é o racional superior? Amigo, aí é a pergunta da nossa vida, quem é o racional superior? Essa pessoa com a sua dor não é nada para ele, e o resto seu também não é nada para ele. Então ele tentava ser, na minha opinião, uma pessoa... Ele tentava ser normal, mas era percebível. Muito difícil, muito poder. É, era percebível o que ele fazia, né? As pessoas falavam que ele tinha Parkinson, porque a mão sempre tremia. Aí um dia ele pegou o violão do Raimundo, na rampa ali, tentou tirar um som, não saía. Ele insistiu, tentou, mas ele entregou o violão e falou assim, hoje não dá. O racional está muito forte. Você vê que é, que quebrou a cara de todo mundo, que sabe o que é paco, que até os médicos diziam, né? Nunca teve. É, nunca teve. Eu me lembro quando eles quiseram arrumar os dentes dele, que o dentista falou, só tem que tirar os dentes, fulano de tal, não, isso aí não precisa. Não, mas isso precisa, é o pior que tem. Oh, foi eu que fiz o dente, foi eu que fiz o dente, você vai querer teimar comigo? Aí passou, acabou, o dente não tinha morrido. O cara está tentando mostrar a ciência dele, que é a ciência nossa, daqui de baixo, que vale, porque foi a evolução que nós fizemos na matéria, mas a dele é de lá de cima, é lá da nossa origem, né? É, eu vejo assim, o nosso porém, é acostumar com isso, nós temos a nossa vida, a gente convive com pessoas normais, no artifício, no trabalho, no estudo, a vida toda, e chegava aqui, se lidava com o racional superior da Terra, peraí, era tudo completamente diferente. É, só quem sentiu isso que pode fazer, que pode saber, que pode saber, mas pode sentir isso também, estudando o livro. Chega no mesmo lugar. Chega no mesmo lugar, porque a gente era mais rude de que os que estão chegando agora, os que estão começando a estudar, nós achávamos isso meio complicado. Conversa hoje com estudante que está começando, que respeita ele, como tal como os que conheceram ele, ou talvez mais, né? Estão evoluindo, a evolução da natureza está muito presente. A evolução da própria natureza. Como ele dizia, vocês têm a obrigação, está no livro isso, né? De estudar. Fazer ler é a natureza. Porque ela é quem nos fez. Eduardo, eu sei que você tinha muito ainda para falar. Eu tenho, mas deixa eu para o outro programa, né? Vamos. Vamos economizar um pouco. É, vamos. Vamos deixar. Tem muita coisa para dizer, mas vamos deixar por uma próxima. A gente volta para falar mais sobre o nosso grande mestre, Manuel, eu já sinto com ele. É isso aí. Foi muito bom. Obrigado.